Fala galera, com mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui uma chave super poderosa que eu fabriquei aqui então galera, essa chave aqui é daquelas bem grossonas, sabe? eu fui apressar uma chave dessa daqui pra comprar e não achei eu achei mais fino, né? desse parâmetro aqui, ó dessa daqui, desse milímetro aí eu criei uma chave grande dessa pra tá tirando os capacitores do micro-ondas, entendeu? porque quando a gente vai trocar um capacitor do micro-ondas, eletrolux e outros aí tem um parafuso que fica aí embaixo do suporte da ventoinha aí a gente tem que ter uma chave longa dessa pra tá tirando aí eu fui apressar uma chave dessa e não achei desse porte aí o que eu fiz? essa chave aqui era uma chave de fenda uma chave de fenda, né? eu peguei aqui e só desbastei um pouco aqui, né? que a chave de fenda é assim, certo? eu só desbastei um pouco aqui, ó, pra ficar mais curto na chave de fenda, que era uma chave de fenda, né? e coloquei um bit daqueles de parafusadeira esse bit aqui, ó deixa ele tá tirando esse bit aqui, ó, ele sai, tá? é que eu não tô conseguindo tirar, mas ele sai eu peguei esse bit e coloquei aqui, né? e soldei esse bit alinhado, ó, tá bom? soldei alinhadinho aqui com essa ferramenta só um minuto é uma cantoneira, tá? eu coloquei a chave de fenda aqui e prendi com sargento aqui e coloquei o bit aqui e prendi com sargento ele fica 100% alinhado na hora da soldagem, tá? a única forma de tá soldando esse bit era alinhado ficou super poderosa, galera ó aí eu dei uma pintada agora, agora sim, hein? e o engraçado nessa chave é o seguinte quanto maior ela é mais calibre aqui, mais grosso ela fica com mais torque pra desapertar qualquer coisa e apertar ficou com uma força inacreditável, meu pra desapertar aqueles parafusos mas que não, que esse parafuso enferrujado que não sai, né? aí eu aproveitei e deixei em imada com a minha ferramentinha aqui, ó vocês não sabem como deixar uma chave de fenda em imada vai lá no meu canal, lá nos primeiros vídeos que vocês vão ver não liga pra essa esses fios aqui não, mas eu tenho que dar uma arrumada aqui mas tá normal, tá? então, essa ferramenta de imar é o seguinte você liga, né? na tomada e você liga aqui, certo? você vai colocar a chave de fenda aqui na hora que tiver funcionando a bobina você desliga aqui você desligando ela vai imar a chave se você ligar aqui e colocar a chave e tirar ele tira o imã da chave certo? isso daqui é uma é uma maquininha, tá? você tira aquela ferrite aqui de dentro da bobina e você vira a bobina ao contrário da maquininha e coloca assim, ó e prende aqui e tá ligando a chave fica imantada, tá bom? mas o essa chave ficou muito boa, tá? aí, ó tava precisando de uma chave não achei desse calibre eu achei mais fina como eu tinha dito eu queria uma grossona não achei tinha umas lá que era de 15 a 40 reais né? do calibre fino mas desse grosso eu não achei, tá bom? falou galera até o próximo vídeo tchau